A gente não faz mais estoque como antigamente. Antigamente, pô, falava assim, Copa do Mundo, ah, pô, vamos comprar aí 5 mil camisas. Eu tava falando x estoque hoje e tal, sabia que ia vender. Mas hoje em dia, com a situação, tu não pode fazer mais isso. Pô, o pessoal desanimou com a derrota do Brasil. Ainda mais aquela derrota vergonhosa de 7 a 1, né? Se ganhar, né? Aí eu acho que o povo esquece tudo. Ganhando, o povo esquece tudo.